Seguência Alucinadora Seguência Alucinadora No Comandante Direito, William Petra Eu não quero estar solucionando neste mundo Baby, você é meu primeiro Eu sou meu silver and gold Give me some more 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 Seguência Alucinadora No Comandante Direito, William Petra O William Petra A Seguência Petra da Cidade I wanna take you in my arms and hear you all The love that I have You're the one I really reach in now The one that I keep DJ William Petra O Alucinador na sequência Give me one more chance to prove That my love for you He is true I know you have another Who you love But then you love me Yeah Seguência Alucinadora But I will keep on fighting to get you No Comandante Direito, William Petra William Petra I don't wanna be alone In this world Baby, you are my first A low beast My silver and gold Yeah Give me some more 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 DJ William Petra O Alucinador na sequência Give me some more Shahquad You 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 Obrigado.